o salve-salve família beleza tudo bem com vocês uma ponte na área mano chegando para trazer mais vídeos onde free fire mas hoje mano é como você vai atualizar o seu free fire aí dentro do seu emulador game loop muita gente tem dúvida porque na game loop não tem play story como que você vai fazer né mano então deixa eu abrir aqui o game loop primeiro você primeiro antes de tudo cara você tem que estar na última versão do game loop tá se você não tiver última versão você baixa a última versão só você ir no seu navegador digitar game loop você vai vir aqui ó no seu navegador vai digitar aqui ó game loop download tá vai cair que é esse primeiro aqui é da Tencent aqui ó porque essa pode ser essa ou pode ser essa aqui tanto faz tá você vai baixar a última versão do game loop tá baixou a versão instalou bonitinho aí você vem aqui desses três pontinhos em verificar e atualizar vai ver se está usando a última ok você vai pesquisar aqui na biblioteca caso você tenha instalado novamente atenção você vai pesquisar aqui o free fire já tá aqui na busca tá eu venho aqui no seu último a última versão do free fire que tiver tá deixa eu ver eu vou procurar ela por aqui aqui ó free fire aqui você vai clicar aqui e vai instalar caso você não tenha instalado tá aí você vai ver que ele tá tá na versão antiga caso você tiver versão antiga o que acontece nessa versão mano vou clicar aqui em ligar ou ou seja eu vou rodar ele não preciso ainda de e-mail nenhum aqui ainda na versão do game loop dessa forma aqui tá ele baixa direto pela biblioteca do próprio da própria Tencent dentro do aplicativo da game loop baixa ele aqui instalei bonitinho ele vai abrir aqui e vai mostrar que ele tá desatualizada mostrando somente a tela de notas da atualização beleza agora como que eu vou fazer para atualizar ele você vai vir aqui nessa setinha aqui em cima ó e vai voltar ele vai vir para essa tela aqui ok chegou nessa tela aqui mano você vai fazer o seguinte vai clicar nesse Google Play games e aqui você vai precisar ter uma conta Gmail você vai fazer login com a sua a sua tela aí do seu Gmail beleza com a sua conta Gmail e vai ter aqui ó free fire tá free fire redenção é a que tá aqui ainda não é atualizada tá vendo não tem opção de atualizar o que você vai fazer agora depois você colocou a sua conta Gmail basta você clicar clicar neste ícone que tem bem aqui ó ficou aqui veio para Google Play e tem opção atualizar clique em atualizar aguarda e essa parte é um pouco demorada tá porque é 659 mega que vai ser atualizado o que faz só você aguardar e depois que terminar isso aqui a gente volta aqui eu te falo mais o que que vai acontecer depois beleza solta coisinha galera que eu tinha que falar eu tenho outros vídeos aqui tá inclusive eu vou deixar o link aí caso você queira a tentar fazer atualização por aquele caso você esteja usando outra versão você vê os outros vídeos só que são vídeos antigo de um ano atrás dois anos atrás tem vídeo até de três anos atrás eu gravei mostrando como você atualizar no game loop tá se não funcionar nenhum daqueles outros métodos você volta aqui desinstalar o seu game loop instala novamente Ok lembrando que se você desinstalar a conta local a conta de convidados do free fire vai ser apagada Beleza então cuidado aí só se você tiver sua conta registrada seja Facebook VK ou Google até mesmo Twitter que agora tem a moda de fazer aí você desinstalar e faz isso aqui se não você instala outra versão do game loop aí que uma outra partição instala outra versão do game loop e faz esse procedimento que eu fiz aqui nesse vídeo ok baixa nova versão verifica se tem atualização aqui dela se tiver atualização baixa atualização e depois você entra para jogar baixa o free fire novamente entra nele tá volta aqui na setinha para chegar naquela tela lá dos aplicativos ok chegou na tela dos aplicativos é hora que você vai pegar e vai atualizar o verificando se tem atualização vai dizer que eu já tô na última atualização porque eu já atualizei ele tá então ele não tem outra atualização aí você volta vai cair nessa Play Store aqui na Google tá deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês ó ó ó você vai fazer isso aqui quando chegou no free fire lá abriu ele você vai clicar aqui para voltar vai vir nessa tela chegou nessa tela você vai aqui na Google Play games na Google Play games você vai fazer login com a sua conta feito fez o login com a sua conta você vai pesquisar aqui free fire tá vai aparecer ele aqui você vai clicar nele não vai ficar em jogar vai clicar aqui neste ícone que vai ser direcionado para Play Store e aqui você vai fazer download e atualização da nova versão do free fire para você tá acompanhando antes até mesmo aí que muita gente vai esperar chegar atualização ali certinho beleza dessa forma que você vai fazer atualização que eu vou só esperar aqui para mostrar para vocês que vai abrir atualizadinho Ok beleza galerinha tá aqui terminou de atualizar agora minha já atualizou aqui no game loop certo atualizando biblioteca beleza só que eu vou esperar terminar essa atualização de biblioteca que disse da Play Store e aqui o Free Fire já tá atualizado mano agora você só vai voltar aqui ó não clique em abrir ainda volta tudo volta volta voltamos aqui para o começo pode até fechar aqui e vamos aqui na tela inicial do Free Fire beleza vamos aqui meu e clica aqui no Free Fire e aí ele vai abrir novamente agora o Free Fire tá vamos aguardar aqui que ele dá uma lagadinha aqui uma travadinha vamos aguardar ele abrir ele já atualizou por lá Ok ainda não mudou o ícone ali mas já tá atualizado só aguardar aqui um pouquinho pronto os controles aqui mano não me pergunte que eu ainda não sei tá como eu disse eu não tava usando a versão game loop e já tá aqui atualizado nova tela e vai fazer esse download e o interessante aqui mano no game loop e na nova atualização do Free Fire é que agora você faz download dos pacotes antes se você entrar no jogo antes a gente tinha que entrar na tela de jogo para fazer o download né agora não você vem aqui ó no cantinho e você já pode clicar aqui ó para fazer download pacotes de skins possam de voz por vetório calahari mapa dos pets farra dos pets e depois aqui para fazer download de tudo ok deixa ele fazendo você pode entrar agora como convidado ou pode entrar como o seu Facebook tá aqui só que ainda não tá entrando porque eu tô gravando esse vídeo na madrugada que eu tô vendo aqui ó é 3 e 40 agora da manhã aqui na minha cidade então ainda não tá aberto mas você já tá com o seu Free Fire atualizado aí no game loop e eu fui o primeiro canal a trazer aqui como a gente atualizar aqui o game loop beleza então já deixa aquele like são para fortalecer aí se inscreve caso não for inscrito aqui no canal ativa notificação para você não perder os próximos vídeos e a gente vai tá trazendo a live aí né mostrando toda atualização o que que mudou o que que não mudou aqui dentro do Free Fire nessa atualização nova aqui onde vem novos personagens vem novo pet vem nova arma vem novo modos de jogos e muito mais galera então se inscreve aí beleza curte o vídeo deixa aquele likezão se se inscreve e ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo falou galera eu sou Marcelo Pontes fiquem todos com Deus e eu fui